Olá, tudo bem? Foi encontrado no fim da manhã desta terça-feira o corpo de Eduardo Schena. O jovem de 22 anos estava desaparecido desde a tarde de ontem, quando se afogou. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Cachoeira do Sul e o velório se alé na capela da funerária Rammschlager, no cemitério da Paz Eterna, em Santa Cruz. Em Ipiranga do Sul, no norte do estado, o corpo de um menino de 12 anos, que desapareceu no dia 31 de dezembro nas águas do rio Teixeira, foi encontrado. A suspeita é de que Guilherme da Silva tenha sido vítima de uma cobra de cerca de 8 metros. Em poucos segundos, ela teria puxado o menino para o fundo do rio. Bombeiros fazem busca ao animal, mas até agora nada foi encontrado. Entenda o caso no Portal Gás. E na política, um dos principais nomes da área do Vale do Rio Pardo vem sendo sondado para assumir o cargo de ministro do trabalho. O deputado santacruzense Sérgio Moraes está sendo avaliado pela direção nacional de seu partido, o PTB, para assumir o posto. Veja mais detalhes sobre estes e outros assuntos em gas.com.br. Até mais!